Fala galera, começando mais um vídeo no canal e hoje vou apresentar pra vocês o nosso carro novo Então já deixa o like, se inscreve e bora com o vídeo Antes de mostrar o carro novo, tô aqui na casa do Raí, se liga nessa veirinha galera Pensa num carro que ficou zero, agora ele zerou tudo, porque ele conseguiu o Santo Antônio Loninha original e deu um tratão na lata que eu vou te falar viu, ficou maravilhoso Aqui foi gasto muito tempo e dinheiro, pra deixar do jeito que ela tá hoje, né não bebê? Demais Figurinha repetida aí no canal, mas se apresenta aí pra quem tá chegando agora Pra quem não me conhece aí, eu sou o Raí, sou o dono da RNs, produzo automotivos Comecei a reformar essa veirinha um ano atrás Um ano atrás já, velho? Tempo passa voando também O Encontro de Araxá a gente foi nela, depois do evento a gente foi e colocou ela em termo ela E agora ficou pronto de novo pro evento, né? Show de bola Foi em agosto, né? Agosto a gente foi, setembro eu acho Setembro, não lembro E depois de outubro a gente internou ela, um pouquinho depois do evento E agora tá aí Agora tá 100% né, que quando você levou ela pra reformar ainda faltava o Santo Antônio, a Loninha Até falei no início do vídeo aí que você conseguiu Falta mais alguma coisa ainda pra finalizar o projeto? Algumas peças na parte interna de acabamento, né? Tem carro G3 sabe quanto é difícil arrumar essas peças e se não for original eu não vou arrumar Prefiro deixar do que tá lá, porque comprei quatro vezes no Mercado Livre e não dá acabamento Então, as que tá lá é original, tá quebradinha, tá trincado, mas prefiro deixar assim do que arrumar uma coisa que não dá igual Paralelo que não encaixa perfeitamente Mas, vou te falar viu, tá linda demais, sem detalhes Externamente zerou, igual ele tá falando Agora faltam algumas pecinhas de acabamento Pra ficar 100% Loninha original Abre aí pra gente ver O bancado todo ruim, né? Reformou os bancos É dano do sábio, mas sim É, mas é assim mesmo Reformou os bancos Zerou os bancos Volantinho original Alguns detalhezinhos assim, ó Alguns acabamentos Quem tiver no canal e tiver vindo aí, ó Quem tiver assistindo e tiver Aqui, acabamento do porta-luva original Manda pra nós aí É algum acabamento que falta Show de bola E, você falou no vídeo Que, eu acho que foi o dia que ela ficou pronta A gente foi pra um evento Você gastou aproximadamente 50 mil reais Fora o carro Ou 50 mil reais junto com o carro Você calculou isso aí já? Já sabe falar pra gente o valor exato? Uai, eu somei até 50 mil com o carro Depois eu parei Parou de somar nos 50 Não, eu ia ficar doido Mas aí a gente montou um som Que foi aproximadamente quase 5 mil reais Uns 4 mil reais com o aparelho Porque aí todo mundo sabe que é caro o aparelho, né? Ah, você montou um som foda aí, né? É, o som e aí Loninha que é caro, né? O Santo Antônio que é caro, né? Que a gente arrumou depois É, loninha é um caso à parte, né? Porque quem tem Que é muito caro pra vender E olha lá, se vende, né? Então é raríssimo encontrar E quando encontra é absurdo Santo Antônio também é original Nem se fala Mas é um negócio que fica perfeito, né, velho? Dá um acabamento ali Que fica maravilhoso Coisa que nem soma, né? E aí se for somar tudo Será que passa de uns 60? 55? Não quis entregar Isso Aí, ó O Victor me dava 50 O Alex falou que 55 Eu não compro Mas eu não vou vender por agora Por enquanto, não Ah, aí você gasta muito tempo, né? Agora você tem que desfrutar um pouco Top demais Saberinha maravilhosa E agora vamos mostrar, né? O carro que a gente comprou Pra abençoar um de vocês Nossos seguidores O carro do nosso projeto aí Da edição 31 Tá aí, Paliozão Sporting Maravilhoso Carro que tem todos os opcionais de fábrica O mais completo da categoria Esse tetão solado Que pra mim é o charme Retrovisor elétrico Comando de sono volante Vou te falar Pensa num carro lindo, galera E já quero pedir pra vocês, né? Deixar nos comentários O que vocês querem ver nesse carro Roda 18 17 Suspensão A Suspensão fixa Mais alguns acessórios Que a gente pode montar aqui A gente não tá mostrando a cor desse carro Pra vocês, turma Porque a gente vai apresentar esse carro Já com roda Suspensão Que a gente decidir aí No evento de Araxá Que já é na próxima semana Então a gente tem que agilizar Tudo nessa semana Montar esse carro Deixar ele pronto Pra gente apresentar pra vocês Lá em Araxá Então se você ainda não comprou Seu ingresso Pra colar nesse rolê Aproveita Que vai ter mais Essa atração Pra vocês conferirem lá E tá aí o carrinho Muito top Ô Rai Abre o capo Pra eu mostrar pra galera No preto e branco Vocês não vão conseguir, né Ver o quanto esse carro é perfeito Mas já vai dar pra vocês Terem uma noção Carro todo lacradinho, ó Olha isso aí, galera Que que é isso Tem as marquinhas de fábrica aqui Olha só Que da hora Pra quem não sabe, né Esse Palio Sport Ele tem um motor 1.6 Econômico E muito forte Muito potente Muita gente gosta até De dar uma mexidinha Nesse motor aí Quem sabe aí Já comenta Já vi gente falar Que põe um kitzinho Turba aí Mexe no escapamento O negócio fica forte, filho E olha o tanto Que é lindo esse carro Interiorzinho Não tem o que falar, né Olha só Os comandos no volante Painelzão maravilhoso Tetão solar Esse teto aqui, velho Você é doido Chega a encostar quase Na anteninha E eu já tô sonhando aqui Com esse carro baixo Com as rodinhas aí E colando os rolês Imagina a cena Meu Deus do céu É um carro que muita gente Pede, né Pra gente trazer pra vocês Confesso que foi muito difícil, né Rai? O Rai tá com a gente aí Sempre na luta Buscando Foi difícil demais Encontrar esse carro A gente já tava quase desistindo E voltando pra linha Volks Mas todo mundo Véi, muda Põe o Fiat Lança um parlinho Sporting A gente tentando Tentando achar Não conseguia Graças a Deus Apareceu esse Uma cor muito top Vocês vão curtir demais A gente vai mostrar pra vocês Nos próximos vídeos aí E acredito que vai ficar um projeto De parar o rolê, né Vai E todo mundo que tá Querendo comprar a carta Ver A dificuldade é De achar um carro bom, né Isso aí Antes de acabar a ação Dessa beira A gente procura Antes de acabar A ação do Golf A gente já tá procurando Desde a ação do Golf A gente já tava procurando esse carro A gente não acha Acha vários, né Na verdade Até que acha Padrão abaixo Às vezes quando a gente achava Também Era Quando achava manual Não tinha teto E quando achava com teto Era dual logic Muita gente critica esse câmbio E a gente não tá aqui Pra criticar câmbio Nem nada Mas Como já tem uma crítica Em cima desse câmbio A gente não quer correr o risco E também Não levar um carro Que pode dar algum defeito Pra algum ganhador Então a gente queria Manual Com teto Com todos os opcionais Completos, né Pra seguir o nosso padrão E uma cor exclusiva, né Diferenciado Diferenciado Com certeza Tá aí, rapaziada Esse vídeo é um videozinho rápido Vim aqui no Rai Pra gente dar um talento nele Passar um pretinho E tudo mais E até no outro lugar Um lugar ali legal Que a gente gosta de gravar Mas como é um vídeo preto e branco Resolvi fazer na garagem dele aqui E mostrar Essa nave aí Pra vocês Top demais também As duas ponteirinhas ali Já tem engate Não sei se a gente tira Ou se deixa Comenta aí O que vocês acham Tira o engate Ou deixa o engate Pra evitar que pega No para-choque Na hora que a gente baixar Já vai comentando aí Também o que a gente pode fazer As rodas A gente soltou lá no Instagram Alguns modelos Tá quase fechado O modelo aí Mas eu quero que vocês Comentem aqui Se vai de 17 Se vai de 18 Tala 6 Tala 7 Pneu que a gente pode Montar nesse carro Suspensão Se vai na ar Se vai fixa Vai rosca Deixa tudo aí Nos comentários Que a gente vai ler Um por um Pra gente conseguir Montar esse carro Com a cara Nossa cara E com a cara De vocês também Que tá sempre Nos ajudando aí Com todos os projetos Tá aí Blaquinha da frente Delete A de trás eu tampei Porque senão Vocês vão descobrir A cor aí E é isso Agradecer galera Né Raí Obrigado aí Todo mundo Que acompanha o canal Também Tá sempre comprando As ações que a gente faz Né Isso aí A gente procura Procurar os melhores carros Pra não Deixar desejar Pra ninguém Sempre ofereceu O melhor Né E por isso que Às vezes a gente demora Até lançar outra ação De carro Né É Pra encontrar Um negócio zero É Se fosse pra comprar Qualquer um Cabava um Começava a outra Mas isso aí A gente procura É A gente prefere ter Né É Essa Como que eu falo Ter essa credibilidade Com todo mundo Saber que todos os carros Que a gente monta São carros de procedência E às vezes acaba Que demora um pouquinho A gente encontrar Mas quando encontra Você pode ter certeza Que é zero Por isso que o pessoal Compra rápido Acaba muito rápido O carro recorde Foi o Golf Né 14 dias 14 dias Teve o Golzinho Com 15 O Polo foi 16 O Polo 16 Tá nessa faixa Mas todo mundo sabe Os carros são De primeira Carro de procedência Pode lançar aí A pré-venda no escuro Que a galera compra O pessoal pode comprar Que ela pode ter certeza Que o carro é zero E é transparência total Né Rai Não tem Aqui é transparência total Números limitados As chances são muito grandes E agradecer né A cada um de vocês Que confiam no nosso trabalho Que estão sempre participando Comprando os bilhetes aí Nos ajudando A abençoar né As pessoas que tem O sonho de ter um carro Como esse Ou como todos os outros carros Que a gente já trouxe Então valeu demais Muito obrigado a todos vocês Que acompanham o vídeo até aqui Deixa nos comentários Tudo que a gente pediu aí no vídeo E tamo junto Compartilha com os amigos E bora Rumo a 100k hein Valeu rapaziada Fica com Deus E até o próximo vídeo